Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês esse bico em crochê maravilhoso, já deixei aqui, ó, outras cores, eu vou ensinar vocês aqui, ó, nesse laranja, olha que lindeza, gente. Já deixei até um kit montadinho aqui pra vocês verem como que fica lindo, ó, e também já dá sugestão aí pra vocês, né, estarem fazendo os kits, olha só que lindeza. Olha, tem aulinha já aqui no canal desse porta pano de prato também, com outra flor, mas vocês podem tá usando a flor da preferência de vocês, tá bom, meus amores? E aqui, ó, eu fiz um biquinho preto, olha que lindo, gente, aqui na minha cidade é o maior sucesso biquinho preto, hein? Eu faço, e vendo, não fico com nenhum, é incrível, mas a mulherada ama, ainda mais quando eu coloco assim, ó, com uma estampa que realça, né, o biquinho preto. E fiz também aqui, né, um bem delicadinho, olha só, no rosa, que bonitinho, né? Pra vocês verem que esse bico fica bom, fica lindo com qualquer cor, tá bom, amores? Então, vamos lá pra nossa aulinha, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho aí, pra receber a notificação de novos vídeos que forem postados, tá bom? E não esquece de deixar aquele super like e compartilhar aí com as amigas, é, pra que elas também possam fazer, né, esse biquinho que é muito econômico, gente, não gasta quase nada, e é muito rápido, e é todo charmoso, né, olha só que coisa mais linda que fica. Então, bora lá? Vamos lá pra nossa lista de materiais. Pra essa aula de hoje, nós vamos precisar de um pano de prato, eu uso aqui a agulha 1,75, e vou estar usando aqui, ó, esse fiozinho, que possui um tex de 295, tá? Então, a agulha apropriada é a agulha 1,75. Eu já fiz aqui o caseado, meus amores, ó, do meu pano de prato, porque o caseado eu já ensinei vocês em outra aulinha, tá? Quem não sabe fazer o caseadinho, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, é, aonde eu ensino fazer o caseado, tá? Eu ensino fazer aqui o cantinho, pra ficar assim, ó, preso, bem certinho, tá? Então, aqui nós vamos iniciar. Pra fazer esse modelinho aqui, gente, nós vamos precisar de um caseado aqui nessa parte, ó, onde nós temos as estampas, né, a estampinha aqui, ó. Nessa parte aqui, eu preciso de números múltiplos de três. Então, você vai contar de três em três, ó, três, aí mais três, mais três, mais três, mais três, mais três, mais três, e sobrou três, tá? Tem que ser múltiplos de três, não importa a quantidade. Esse meu aqui é um paninho de prato, ó, que ele tem quarenta e quatro por sessenta e oito. Então, esse paninho de prato aqui, é, ficou aqui com um total de trinta e seis caseadinhos aqui, ó, contando com esse espaço do cantinho, tá? Nós temos que contar, ó, tá vendo aqui, ó? Ele conta como um espacinho aqui também. Então, eu tenho trinta e seis espacinhos aqui, certo? Então, aqui, ó, é, o que que eu também preciso falar pra vocês? Essa parte aqui tem que ficar pelo direito. Então, quando você for iniciar o caseado do seu pano de prato, você inicia aqui pela lateral, ó. Ó, tá vendo? Nós temos a estampa aqui, você inicia pela lateral, de forma que você vai contornar todo o pano de prato. E aqui é onde temos a estampa, seja a última parte que você vai fazer, tá? Eu sempre começo pelo canto, né? Então, eu faço aqui, ó, o primeiro, né? E depois eu faço aqui. Então, o primeiro já fica feito, ó, e eu finalizei aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó. Até deixei pra dar continuidade aqui junto com vocês. Pra quem não sabe fazer, eu vou deixar o link, então, na descrição aqui de um barradinho onde eu ensino a fazer o caseado. Então, você faça o caseado, se você não tem experiência, e depois volta aqui pra finalizar esse vídeo. Lembrando que naquele caseado eu ensino pra fazer outro bico, então, a quantidade aqui não vai bater, tá? Essa parte aqui você tem que fazer múltiplos de três pra fazer esse modelinho. Então, finalizei aqui, ó, com ponto baixíssimo, e eu tenho que caminhar até o canto, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e caminhar com ponto baixíssimo até chegar ali no cantinho, ó. Ó, cheguei no cantinho, vou subir três correntinhas pra fazer a vez do meu ponto alto, e eu vou virar agora. E a primeira carreira que eu vou trabalhar depois do caseado vai ser pelo avesso. Então, eu fiz as três correntinhas pra fazer a vez do ponto alto, vou fazer mais duas, que serão o espaço. Dou uma laçada, venho em cima do primeiro ponto, ó, e eu vou fazer um ponto alto. Fazer duas correntinhas, venho para o próximo pontinho, ó, mais um ponto alto. A primeira carreira será toda assim, ó, faz duas correntes e ponto alto em cima do ponto alto que a gente tinha na carreira do caseado, ó, tá vendo? Vai ficar um ponto tela, porque eu quero que esse barradinho seja muito econômico, e ele é muito fácil, vocês viram aí que ele fica lindíssimo, maravilhoso, né? Então, vou fazer aqui até chegar lá no final, essa primeira carreira não tem segredo nenhum, tá, amores? É só fazer duas correntinhas e ponto alto em cima do ponto alto do caseado. Então, olha só, amores, já fiz aqui toda a minha carreira de ponto telinho, ó, deixei pra fazer o último com vocês, porque aqui, como é cantinho, não tem ponto alto, né, pra gente finalizar. Então, a gente vai finalizar em cima daquele pontinho que a gente fez lá no cantinho do pano de prato. Ó, finalizei. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas pra fazer a vez meu ponto alto, vou virar o meu pano de prato, ó, agora a gente vai trabalhar pelo direito da peça. É importante que vocês façam o caseado finalizando aqui nessa parte, pra quando você voltar a fazer a primeira carreira pelo avesso, por quê? Porque esse biquinho, ele tem quatro carreiras, então, a primeira fica pelo avesso, a segunda vai ficar pelo direito, a terceira vai ficar pelo avesso, e a última carreira que nós formos fazer vai ficar pelo direito, tá? Por isso que é importante, meus amores. Se vocês não quiserem fazer e quiser fazer primeiro essa parte aqui, não tem problema, dá pra fazer também. Aí, se você não quiser que o seu bico fique com a última carreira pelo avesso, é simplesmente você vai cortar o fio quando chegar lá no finalzinho e vai iniciar pelo direito pra finalizar, né? Mas pra não precisar cortar o fio, então, eu dou essa dica pra você sempre começar a fazer o seu caseado aqui por esse canto, ó, que daí você vai finalizar aqui, tá? Mas aqui, então, meus amores, ó, subimos as três correntes, então, aqui nesse primeiro espacinho eu vou trabalhar aqui, ó, dois pontos altos. E aqui em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, eu fiz aqui um bloquinho, ó, com quatro pontinhos altos. Vou fazer duas correntinhas, vou pular esse espaço, vem em cima do ponto alto, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, nesses dois espaços. Nós temos duas correntinhas em cada espacinho desse, então, dentro aqui, ó, a gente vai fazer sempre dois pontos altos, que é a quantidade de correntes que nós temos aqui, ó. Em cima do ponto alto, ponto alto. Cheguei no próximo espaço, eu também vou trabalhar ele fechado, né, nessa carreira. Então, dois pontos altos e um pontinho aqui, ó. Então, ficamos aqui, ó, com um bloquinho de três, seis, sete pontinhos. Vou fazer duas correntes, venho em cima do próximo pontinho aqui e faço um ponto alto. Ó. Tá vendo? Aqui a gente ficou com um bloquinho de quatro pontos. Aqui nós ficamos com um bloquinho de sete pontos. Agora, nós vamos fazer bloquinhos de sete pontos altos até o final da carreira, tá? Sempre que eu fizer o bloquinho, que no caso são dois espacinhos desse aqui, ó, que eu vou completar com pontos altos, né? Então, eu tenho duas correntinhas, vou fazer dois pontos altos. Se eu tivesse três, eu faria três pontos altos, tá? E aqui em cima do ponto a gente vai fazer o ponto. Ponto alto em cima do ponto alto. Ó. Dois pontos altos, porque eu tenho duas correntinhas, e venho aqui e faço mais um ponto alto. Já fiz mais um bloquinho. Terminei o bloquinho, vou fazer duas correntes, e vou vir no próximo pontinho, porque eu preciso ficar com esse espacinho aqui, ó, pra separar os bloquinhos. Tá? Então, eu vou tá fazendo isso por toda a minha carreira, sendo que aqui no final a gente vai terminar da mesma forma que nós começamos. Então, a gente vai terminar só com metade do bloquinho, ó, metade só, tá? Então, eu vou fazer aqui agora toda essa carreirinha, e eu já retorno. Pessoal, amores, já finalizei, então, aqui, ó, a minha carreira, ó. Então, aqui, ó, o primeiro bloquinho ficou só com quatro pontos altos, a gente ocupou só um espaço. Então, fiz aqui um espacinho, ó, pulei um espacinho aqui na parte da carreira anterior, né? Depois, eu fiz os bloquinhos usando dois espacinhos, cada bloquinho desse ficou com sete pontos, e eu fiz aqui, ó, um intervalinho, né? Pulando um intervalinho embaixo, ó. Então, fizemos aqui toda essa parte, e aqui, ó, nós finalizamos da mesma forma que nós iniciamos lá, ó, com quatro pontinhos aqui, tá? Quatro pontinhos, que corresponde aí a metade do bloquinho, né, desses daqui, ó. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer duas correntinhas, e agora eu vou virar minha peça pelo avesso, ó. Então, essa é a penúltima carreira, e a gente vai trabalhar ela pelo avesso. Dou uma laçada, e agora eu vou vir em cada espacinho desse aqui, ó, que eu tenho, e eu vou fazer um leque aqui, ó. De três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, e aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto alto, que fica bem em cima do ponto alto, ó. Tá vendo? Dessa carreira aqui, ó. Então, ó, um, dois, três, no quarto pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas novamente. Dou uma laçada, ó, sobrou três, ó. Então, ficou três aqui desse lado, trabalhei no quarto ponto, e sobrou três aqui desse lado. Então, tá bem centralizado aqui, tá? Agora, a gente vai vir aqui no próximo espaço, e vamos repetir o leque com três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos. Muito fácil esse bico, gente, tenho certeza que se você fizer aí, você vai pegar esse bico pra colocar na sua coleção aí, de paninhos de prato. Ó, terminei o meu leque, vou fazer duas correntinhas. Vou pular um, dois, três, no quarto ponto, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, ó, sobrou três pontos. Venho aqui no espaço e vou fazer o leque. Tá vendo que fácil, meus amores? Olha só como que já tá ficando lindo. Então, agora eu vou finalizar aqui a minha carreira, né, fazendo leque em cada espacinho desse, e fazendo ponto baixo aqui, ó, nesse pontinho do meio. E quando eu chegar aqui, ó, eu volto pra mostrar pra vocês, pra gente finalizar a carreira juntas. Então, meus amores, olha só. Já fiz aqui, ó, o leque em todos os espacinhos, ó, que a gente deixou. E duas correntinhas e o ponto baixo aqui no meio do nosso bloquinho. Aqui, ó, quando a gente iniciou, a gente fez duas correntinhas. Uma para o ponto baixo e uma para o espaço. Então, aqui pra finalizar, a gente vai fazer uma para o espaço e vamos fazer o ponto baixo aqui, ó, em cima da terceira correntinha que a gente subiu pra fazer a vez do ponto alto, ó. Finalizei a carreira. Vou fazer duas correntinhas novamente. Agora, eu vou virar aqui a minha peça para o direito, ó. E agora, assim, a gente vai fazer a última carreira, e por isso que é importante iniciar da forma que eu expliquei pra vocês. Porque agora, a última carreira vai ficar pelo direito. Então, já fiz aqui minhas duas correntes. Eu vou vir dentro aqui desse leque, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Ó, venho aqui nas duas laçadinhas do ponto alto, vou fazer um ponto baixo, ó, formando um picô. Dou a laçada, venho novamente aqui, ó, faço mais um ponto alto, três correntinhas, venho aqui nessas duas laçadinhas, ó, e novamente eu vou fazer um ponto baixo e formar um picô. Então, eu fiquei com dois pontos altos com picôzinhos de três correntinhas. Vou dar uma laçada, vou fazer mais um ponto alto, e agora eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, nas duas laçadinhas do meu ponto, e vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiquei com, ó, um picôzinho de cinco correntinhas. Dou a laçada, venho novamente aqui para o ponto, faço um ponto alto, ponto não, para o espaço, né, faço um ponto alto, três correntinhas agora. Venho aqui nas duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Fiz mais um ponto alto com picô de três correntes. Novamente, vou fazer mais um ponto alto, ó, e mais um picôzinho de três correntes. Uma, duas, três. Venho nas duas laçadinhas, faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer mais um ponto alto, sem picô agora, ó, é o último pontinho, ó. Então, nós ficamos aqui, olha só, com seis pontos altos, sendo que ficou dois picôs de três correntinhas desse lado. Um picôzinho com cinco correntinhas desse lado. E mais, ó, dois pontinhos com picôzinho, dois picôs de três pontos altos, olha só que lindo. E o último é só pra finalizar. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, no ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, dou a laçada e, novamente, eu vou vir aqui, ó, e iniciar o meu leque com picôs. Olha só que lindo que fica. Então, ó, aqui nós vamos ficar com seis pontos altos, né, aqui dentro. Sendo que nós vamos fazer, nos dois primeiros pontos, picôzinhos de três pontos. No terceiro ponto, a gente vai fazer um picô de cinco. No quarto ponto, um picô de três. No quinto ponto, um picô de três. E o sexto ponto é só pra finalizar o picôzinho ali, ó. Fica bem centralizado, olha que lindo. E daí, a gente faz uma correntinha, um ponto baixo em cima do ponto baixo. Uma correntinha e já vai pro próximo leque pra repetir tudo isso aqui, ó. Então, agora, eu vou fazer aqui a minha carreira e eu volto pra finalizar com vocês. Olha só, amores, então, ó, já fiz aqui, ó, todos os leques. Olha que graça que fica esse bico, gente. Ó, então, fiz aqui, ó, os dois picôzinhos com três, um picôzinho com cinco e mais dois picôzinhos aqui com três. E finalizei com um ponto aqui, ó. Agora, eu vou fazer uma correntinha, ó, e vou vir aqui, ó, em cima dessa correntinha aqui, ó. Temos duas, né, aqui nesse lado. Vamos vir aqui em cima da primeira correntinha e vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E faz uma correntinha. Já cortamos aqui o nosso fio, já corto até um pouquinho mais, ó, puxo, travo bem aqui. E agora, a gente vai fazer o arremate, tá? Vou ensinar vocês como que eu faço o arremate da minha forma, tá? Ó, eu vou puxar esse fio, vou vir esconder ele aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, vou buscar ele lá em cima. E eu vou vir dando nozinhos nele, ó. Puxo e faço aqui, ó, uma correntinha, puxo e travo. Agora, eu vou vir puxando ele pra cá, ó. Opa! Ó, puxar ele entre alguns pontinhos aqui. Ó, venho aqui, ó, nessa, em outra laçadinha e vou fazer novamente, ó, mais um nozinho. Pra mim ir travando esse ponto, esse fio, né, pra que ele não se desmanche, não solta. Ó, vou puxar mais dois aqui. E vou fazer mais um nozinho aqui, ó. Vocês podem tá fazendo aí o arremate da forma que vocês são acostumadas, tá? Ó, e agora eu vou puxar ele aqui, ó. E assim, ó, ficou cheio de nozinho, não vai desmanchar isso aqui de jeito nenhum, né? E agora, eu vou cortar esse excesso de fio aqui, ó. Prontinho, gente. Agora, eu vou arrumar ele aqui e já vou mostrar pra vocês. Só, amores, deixa eu arrumar junto com vocês aqui, ó. Tá vendo? Esses daqui eu já puxei a pontinha, ó. Esses daqui, ó, tá vendo que eles tão amassadinhos? A gente sempre tem que dar uma arrumadinha, tá, ó. Dá uma puxadinha, ó. Puxo bem naquele picôzinho com cinco correntinhas, ó. Assim, ó, ele vai ficar pontudinho aqui, ó. Do jeitinho que eu gosto. Olha que lindo que ficou esse bico, gente. Que perfeito que ficou, né? Fica bem certinho, ó, bem retinho aqui nos cantos. Olha só que lindeza, gente. Que coisa mais linda. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo que eu preparei pra vocês com muito amor e carinho. Eu espero que vocês façam bastante aí esse biquinho. Porque vocês vendam muito na produção aí de vocês. Então, é isso, amores. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Se você acompanhou essa aula, não esquece de deixar aquele super like e o seu comentário, que é muito importante. E compartilha aí com as suas amigas, que eu tenho certeza que elas vão adorar fazer esse biquinho também. E compartilha aí com as suas amigas, que eu tenho certeza que elas vão adorar fazer esse biquinho também. E compartilha aí com as suas amigas. Obrigado.